Lontras, esse inscrito tá me falando que agora dá pra fazer trade aqui dentro do build Usando um bug da nova ferramenta Eu quero muito ver se isso daqui é verdade, cara Eu quero muito ver É o Shadow, velho, é o Shadow Eu sinto o Shadow no meu Larissa, não quero teus beijos Só me apaixono por ouriços pretos Ou azuis nos pelos Mas de qualquer jeito, não Eu quero Shadow, quero ação Eu tô gravando sim, véi Ó, vamos ver como é que faz Ele vai pegar um exemplo aqui da porta dele Tá, ele me mandou compartilhar Tá, ele usou aqui a ferramenta e agora isso aqui é meu Mentira, cara Calma aí, deixa eu salvar isso Não, não, nem ferrando Nem ferrando Ele me mandou compartilhar E agora isso é meu Mano, agora dá pra vender builds Aqui dentro do Do jogo, cara E dá pra fazer trade também Olha só Agora a porta é minha E eu posso tá aqui escolhendo uma build Pra dar pra ele, cara Cara, como assim, velho? Eu achava muito que era mentira deles Eu achava que tavam me trolando Mas realmente funciona, cara Mano, e nem adianta comentar que é fake Porque a gente tá fazendo aqui na cara de vocês Meu Deus Mano, eu vou pegar esse carro aqui dele Ele vai tá me dando esse carro E eu vou dar o Shadow O meu Shadow pra ele Junto com o Sonic É, tio Trill, esse vídeo é fake Não arruma esse bug, tá? Não arruma Eu espalhando pra mais duas mil pessoas Olha, mas é o seguinte Eu sou o dono do time Ele foi lá Clicou aqui em modo compartilhar E me enviou Aí depois ele usou o Mirror Mode Que é isso daqui, ó Ele clicou E aí Ele duplicou, entendeu? E agora virou meus blocos, cara Que loucura é essa? E olha só que legal O carrinho que ele vai tá me dando, cara Que top Gente, não façam scan, tá? Não comecem a roubar builds por aí, cara Não faz isso A gente só tá trocando o builds aqui, ó Eu vou dar o Shadow pra ele Depois que ele me der esse carro Gente, pra vocês verem que esse bug é muito louco Eu sou o primeiro A tá gravando esse bug, cara Ninguém gravou esse bug Os dois tá desconfiado um do outro Cara, isso que é muito triste de fazer trade Ninguém confia mais em ninguém O cara tá muito desconfiado, velho Mano, eu não vou te escamar Eu não vou te roubar, não, cara Só me dá o carro Eu vou te dar o Shadow e o Tails Beleza, eu tô mostrando aqui o Shadow primeiro pra ele, ó Pra ele tá vendo que o produto tá aqui, mano Eu não tô te escamando, não Pera, eu acho que eu já vi esse Foxy no meu servidor Cara, ele tem um Foxy Eu lembro dele ter mandado no Construções Caramba, ele se mexe Olha que louco Caramba Imagina fazer trade desse tamanho de build A gente vai ficar umas 3 horas aqui só discutindo o trade de build, cara Mas demorou dias Ah, o meu Shadow também demorou, cara, pra fazer Duplicou Duplicou Agora esse carro aqui é meu, olha só Ele me deu o carro, cara Vamos esperar carregar aqui Acho que já carregou Eu vou salvar Pronto, agora literalmente o carro é meu, ó Eu posso apagar ele aqui, olha só Ó, deletei, deletei Agora você foi escamado, cara Tchau Tô zoando, velho Eu não vou fazer isso, né Pessoal, agora pra eu tá passando a build pra ele Ele é o dono do time Eu vou vir aqui Vou clicar em compartilhar Ele tá falando que o Eggman foi o Tails que fez Salve aí pro Tails E agora eu seleciono todo o Shadow Olha só, não tem como o cara, tipo Pegar toda a sua build Porque quem seleciona isso aqui é você, ó Você vai tá selecionando E aí Você vai tá passando pra ele Ah Mas eu tô sem arpão, cara Como é que eu vou fazer isso? E dá até pra você passar item de Robux Que a pessoa não tem Mas eu vou tá tirando aqui os arpões Beleza? Eu vou tá selecionando o Shadow E tá duplicando ele Pronto, mano Agora você tem um Shadow aí pra você também Agora eu vou tá passando aqui o Tails Prontinho, ó Toma aí o Tails pra você também, cara E pronto Agora ele tem o Shadow e o Tails E eu tenho o carro dele, cara Mas realmente dá pra você fazer trocas aqui dentro do build E isso não é fake Isso é de verdade, cara Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E não confie em todo mundo, tá? Pra fazer essas trocas Também eu não quero ver builds trocadas nos meus vídeos, não, cara Vai construir o seu pra tá aparecendo aqui, beleza? Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do Império E é isso, mano Falou!